A de três, sintonizada com o povo, conectada com você. Temos uma notícia muito importante. Então, é isso. Agora o que nos resta é rezar. O barulho incomoda, né? Agora você imagine a pessoa tentando assistir uma novela, ver um jornal ou ter o direito de dormir. Nem precisa imaginar, porque é isso que você está vivendo em Itabaiana. O PT respeita a sua paz, mas nossos adversários tiram esse seu direito. O barulho ensurdecedor feito por eles mostra que realmente querem vencer no grito. Tem gente achando que estamos no São João. Nessas horas, a gente já lembra dos idosos, bebês e até nossos pets, sem contar os hospitais. É revoltante pensar em uma pessoa de cama sem conseguir dormir, porque tem gente desesperada, soltando fogos, pedindo seu voto. Chega de barulho. Com o PT, nós teremos nossa tranquilidade de volta. Ouça agora um recadinho do nosso futuro prefeito, Olivier. Eu entendo que campanha política é um momento para a gente conversar com as pessoas, ouvir a opinião da população e apresentar propostas. Já os nossos adversários só querem fazer barulho. Em nossa campanha, o respeito está acima de tudo. Respeito com o dinheiro público e respeito com as normas sanitárias, usando máscaras, evitando grandes aglomerações e nada de fogos. Por isso, no dia quinze de novembro, saia desse barulho. Vote treze. É Olivier, prefeito, e Edivaldo, vice. Rádio treze. Sintonizada com o povo. Conectada. Pra avançar, tem que mudar. PT. A Rádio Onze está no ar. Sintonize a nossa frequência. E fique por dentro das propostas que farão acontecer em Itabaiana. Eu voto onze. Carminha Prefeita. É onze. Hoje falaremos sobre o meio ambiente. Um tema importante, mas pouco lembrado pela atual administração. Pois é, vivemos em uma das cidades mais importantes e também uma das com mais recursos naturais do Estado. E não temos nenhuma ação concreta em defesa do nosso meio. Chama, chama, Carminha Mendonça. Eleitor amigo, a Secretaria do Meio Ambiente, na nossa gestão interina, funcionava. As coisas aconteciam. Fomos nós que demos o pontapé inicial para a implantação da coleta seletiva. O que hoje não é tido como prioridade. Fomos nós que adquirimos um veículo para a fiscalização ambiental. Além de buscarmos parceria para iniciar o processo de revitalização do açude da Marcela. Eleita prefeita, as nossas riquezas naturais serão preservadas. O nosso meio ambiente, cuidado, e o nosso povo respeitado. Vamos juntos? Vamos fazer acontecer? Carminha é onze. Eu voto onze. É onze. É onze. Olá, me chamo Célia Farias, apresentadora da Rádio vinte e dois. O programa de hoje será um pouco diferente daqueles que você tem ouvido. Começa agora. Agora. A Rádio vinte e dois. Vinte e dois. O programa do prefeito Adailton. A Rádio vinte e dois de hoje será um programa musicado. Tem um ditado popular que diz que só atiram pedras em árvores que dão bons frutos. É verdade. E esse ditado resume bastante o programa de hoje. Livrai-nos da força do mal. Antes de Valmir, o povo da Itabaiana era sofrido pelos desmandos e maus tratos das gestões anteriores. O servidor público sofria com os salários atrasados, a saúde em frangalhos e o comércio em derrocada. Mas com a vitória em dois mil e doze, Valmir de Francisquinho resgatou a dignidade de Itabaiana e conduziu sua população ao caminho da redenção. Foi aí que com a fúria e maldade dos poderosos, Valmir foi perseguido, humilhado e maltratado por fazer um trabalho sério e inovador. Valmir de Francisquinho nada disso merecia. Mas com a fúria dos poderosos foi perseguido, humilhado e o povo indignado com tamanha covardia. Santo Antônio é testemunha que Valmir de Francisquinho nada disso merecia. Porque nós não podemos, nós não podemos entregar mais aos poderosos. Porque o povo é quem manda. Eles esqueceram disso. Eles podem ter o apoio do governo, mas o poder do povo ninguém manda. O poder do povo é o poder de Deus. E nós estamos com Deus, estamos com Deus. E vamos dar continuidade a esse trabalho que começou lá em 2013. Onde a liberdade, onde a liberdade está estampada em cada rosto de vocês. Votos de coração e batam no peito, Adailton é o prefeito, o prefeito do bem. Adailton é capaz, um homem simples e batalhador, cidadão de elevado estima e grande administrador. E com essa liberdade você pode trabalhar tranquilo, você pode ter decência, você pode ter dignidade. Você não é mais escravo, não é mais escravo de grupo A, de grupo B. Eu não tenho medo, eu não sou covarde. Eu estarei de pé e a ordem para trabalhar por vocês, juntamente com o prefeito Valmir de Francisquinho. E os 22 Neles! 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 Chegando e o trabalho bem feito Vai continuar Somos de coração e bato no peito Adailton Prefeito O Prefeito Itabaiana Segue Adailton 22 Que se faça sempre sua justiça, Deus E livrai-nos de toda maldade Rádio 22 O programa de Adailton Prefeito Até o nosso próximo encontro Você sabe o que significa mobilidade urbana? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso Mas não entende exatamente o que significa esse conceito A mobilidade urbana é um conceito bastante discutido Nas políticas públicas que envolvem o planejamento das cidades Numa cidade onde essa mobilidade é melhor planejada É mais fácil o deslocamento das pessoas e bens Por meio de veículos motorizados e não motorizados Mas além disso, essa mobilidade envolve também Toda uma infraestrutura como vias e calçadas Que possibilita o ir e vir cotidiano Edson tem em seu plano de governo Como melhorar a mobilidade urbana de Itabaiana Conta pra gente, Prefeito Com o reflexo do grande crescimento urbano do município A cada dia temos um número maior de veículos nas ruas O que pede uma adequação do sistema de trânsito e transporte Para atender bem a toda a população Evitando que a Itabaiana fique refém de um trânsito caótico Como já acontece em outros centros urbanos Por isso vou trazer o Itabaiana Mais Mobilidade Que vai investir em ciclovias, bicicletários, estacionamentos Rotas de transporte circular aos povoados Estruturação do transporte individual por mototáxi E a implantação, organização e sinalização de ruas e avenidas Permitindo acesso de qualidade, organizado e seguro Vou construir um novo terminal rodoviário Com tecnologia avançada e instalações acessíveis A todos os usuários e motoristas Vou modernizar e aumentar o número de pontos de parada de ônibus E padronizar as calçadas nas principais vias Com a instalação de rampas e sinalização horizontal Para orientar os deficientes visuais E o principal Vou promover um estudo de engenharia de tráfego Para permitir maior fluidez ao trânsito de Itabaiana Isso mesmo, prefeito E é por acreditar na força de ideias novas como essa Que cada dia mais o povo de Itabaiana escolhe Edson como prefeito O que é que o povo de Itabaiana não é o povo de Itabaiana? A CIDADE NO BRASIL